Você sonhou com um caixa eletrônico? Aqui em cima, no card deste vídeo, eu tenho a playlist Sonhos com Dinheiro. Dê uma olhada porque os vídeos dessa playlist vêm a somar positivamente na busca pelo aumento do seu saber. Tem uma pessoa que sonhou e compartilhou conosco? Diz o seguinte. Oi Elias, sonhei que eu ia até um caixa eletrônico com minha sobrinha. Na minha conta havia uma quantia de R$ 52,00. Porém, eu sacava R$ 50,00 e deixava os R$ 2,00 na conta. No sonho, eu via duas contas, que uma era minha e a outra do meu filho, que só tem 8 anos, e a conta dele estava em azul na tela do caixa eletrônico. Bom, pelo menos nesse sonho você agiu assertivamente. O que quer dizer que na vida desperta você está procedendo corretamente com o dinheiro. Porque você deixou R$ 2,00 na conta e nunca se saca tudo mesmo. Porque pela lei cósmica do magnetismo, se você deixar um dinheirinho lá na conta, a tendência é de que aquele dinheirinho puxe mais dinheiro para aquela conta. Então ele é um sonho muito positivo. Mas o que você vai fazer, que vai ser muito bom para você na vida desperta, é... Você vai escrever a oração do Pai Nosso numa folha de papel. Você vai colocar uma nota de R$ 2,00 dentro dessa oração. Você vai dobrar essa folha com a nota de R$ 2,00 dentro. E vai utilizar na sua carteira. E nunca mais vai gastar essa nota de R$ 2,00. E daqui a poucos anos, você vai me procurar para me contar como sucedeu a sua vida financeira, tá? Faça isso para que você magnetize aí lucro, prosperidade e grandes quantias em dinheiro. Vai ser muito bom para você. Porque o dinheiro também, ele é envolto por uma energia magnética, né? Faça essa oração com essa nota de R$ 2,00 e utilize na sua carteira. E muito rapidamente os problemas financeiros vão desaparecer e a riqueza vai chegar para você. Pode ter certeza. É um sonho bom e fala de assertividade financeira. Daí você vai poder garantir um futuro maravilhoso para a sua família. Aqui embaixo, na descrição deste vídeo, eu tenho um link que leva você para a página minha no Blogspot, onde todos os meus vídeos estão em ordem alfabética. O que facilita a sua pesquisa, porque torna a sua buscagem e prática. Você visualiza com simplicidade assuntos importantes nem só acerca dos sonhos, mas também acerca de expansão da consciência, desenvolvimento interior, arquétipos, entre muitos outros. Quem deseja trabalhar por conta, abrir a própria empresa, principalmente, deve fazer isso, que vai ser bom demais. Pegue a oração do Pai Nosso e escreva ela. Bote uma nota de R$ 2,00 dentro, dobre e use sempre na sua carteira. Prezado internauta, obrigado por seu like, se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir, porque quem me segue, segue o bem. E bote um sorriso doce no seu rosto, porque se você chegou ao meu canal, é porque você, vocês são os sonhadores mais amados da Via Láctea, porque o meu trabalho eu faço sempre com muito, muito amor. Muita gratidão mesmo por assistir aos meus vídeos.